O Brasil Ainda que tarde Porém essa tarde Já tarda na paz Na paz Demais Cada morro, pavela no alto É um cada falso Que elege carrascos Letais Custais Oh, 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 oh Minas Gerais, aí do, aí do, aí da osso, aí do, aí do, no calabouço, aí do, aí do, flores demais, milhares e mais E que uma geração com ternura se eduque em firmeza e doçura Os clareis da coragem dos nossos heróis quiseram criar um Brasil que até hoje não há Liberdade ainda que tarde, porém essa tarde já tarda na paz, na paz demais Cada morro, favela no alto, é um cada falso que elege carrascos letais Minas Gerais, aí do, aí do, aí da osso, aí do, aí do, no calabouço, aí do, aí do, flores demais Minas Gerais e mais 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 Minas Gerais e mais